Oi meninas, estou de volta com mais um batom da Tracta, dessa vez o batom é esse daqui, da Andresa Goulart, ele é um batom lindinho assim, eu achei ele muito, muito, muito fofo, ele é um rosinha e em mim ele fica nude, ele tem uns brilhinhos assim dourados, mas na boca não aparece, a Andresa, ela usa maquiagens bem coloridas, ela é uma pessoa muito autoastral e ela usa assim maquiagem muito colorida, eu particularmente não consigo me gostar de maquiagem colorida, mas essa eu fiz e eu gostei bastante do resultado, coloquei um toquezinho de azul, um lapizinho aqui na linha d'água, é o máximo de maquiagem colorida que eu consigo usar e eu espero que vocês gostem desse vídeo, então continuem assistindo e vem comigo. Em todos os meus vídeos, um olho parece que está bem mais escuro que o outro, mas isso é só por causa da iluminação, porque quando eu olho aqui no espelho, os dois estão iguais, então se vocês repararem alguma diferença que um olho está mais escuro que o outro, é só da iluminação. Então o primeiro passo é colocar o corretivo na olheira e um pouquinho na pálpebra móvel. O segundo passo é passar um pó por cima do corretivo. Esse pó a gente vai usar ele como sombra. Depois, com um pincelzinho de esfumar e uma sombrinha marrom opaca, a gente vai marcar o côncavo. Com a sombra azul, a gente vai dar uma esfumadinha nesse marrom e deixá-la bem no cantinho do olho, bem concentrado, dando batidinha e esfumando. Agora que eu já fiz a parte de sombra, eu vou dar só uma retocadinha com o mesmo marrom. E vou vir fazendo o delineador. Música Agora, depois que eu já passei, fiz o delineado, eu vou passar um lápis azul na minha linha d'água inferior. Música Pronto. Agora é a hora da máscara de si. Depois que eu já fiz toda a parte de maquiagem dos olhos, eu vou vir com a sombra azul só pra reforçar aqui, ó. Música Pronto. Agora é a hora do batom. E como eu já falei pra vocês, o batom escolhido dessa semana é o batom da Andresa Goulart, o Tudo Certinho. Ele é um rosinha, assim, no mim ele ficou nude, mas ele é um rosinha. Dos batons foi o que eu achei que eu fosse menos usar e é o que eu mais estou usando. Ele tem uns brilhinhos, assim, dourados, mas que no lábio ficam imperceptíveis. Então, vamos passar o batom. Música Agora eu vou dar uma retocadinha no blush. Música Então, se você gostou desse vídeo, um pouquinho diferente dos que eu tenho feito, dá um likezinho, se inscreve aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui embaixo a minha página pessoal e a minha página no Facebook. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Música 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 Música